Bom dia pra quem tem bom dia, boa tarde pra quem tem boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite e paz pra quem tá em paz com Jesus Cristo Vou fazer um vídeo aqui agora, um vídeo interessante Temos uma caça mais moderna e o nosso carro é o nosso carro é esse sistema aqui antigo ou o nosso carro é moderno uma coisa que eu vou fazer em pé aqui você vem, compra uma caixa da GM e aí ela vem com essa palanquinha moderna aqui que sai no que? Na Spin, no Agile no Onix, todos os carros novos vem com esse modelo aqui e aí o que acontece, é bem curtinho e aqui você vai ver é bem longo o que faz a ré aqui o que faz a ré é bem longo vamos ver nessa posição aqui esse aqui curto faz as marchas por isso que essa peça aqui quebra muito da GM essa peça aqui quebra muito da GM quebra a tora aqui assim aí não faz nenhuma marcha só consegue fazer a ré porque a ré é essa grande então é assim e aí você vem nesse carro e esse carro é curtinho por que curtinho? porque a ré é sincronizada aí o que você vai fazer? tem uma dica aqui eu quero botar essa caixa moderna no meu carro consegue botar você tira essa peça aqui bate esse pino elástico aqui tira essa peça e aí você vem numa linha reta eu vou dar uma dica aqui eu tenho certeza que alguém vai se ó numa linha reta tá reta você corta aqui isso aqui fica como gabarito pega uma peça aqui separa e deixa como gabarito aí como é que você vai fazer? ela trabalha assim mais ou menos se você não tiver noção bota lá no garfo da primeira e segunda e ela reta assim porque quando ela faz a primeira e segunda ela passa por cima aqui então vamos dizer assim fez a primeira e segunda ela vai pra lá e pra cá aí quando ela baixa ela faz a ré baixa lá da primeira e segunda aqui presta atenção aqui para explicar por isso aqui embaixo aqui ó aqui assim ó nesse último garfo ó garfo da quinta terceira e quarta do meio e a primeira e segunda embaixo aqui assim ó ele vai fazer a primeira e segunda ele vai trabalhar exatamente aqui assim ó esbalando e passando por cima desse ó bem passando por cima desse quando ele fizer a ré ele baixa no outro estágio aí o que você vem? você vem com a esmilhadeira né vou botar uma nuva aí com a nuva senão a o youtube ele na verdade é a segurança mesmo né isso aí é uma dica legal pra fazer você a primeira coisa que você tem que entender é botar reto se você pegar um ferrinho alguma coisa assim ó fazer reto reto se você olhar é reto né vou botar reto um ferrinho pra pegar sei Goku ó 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 Isso aqui, infelizmente, né, infelizmente para quem gosta da mecânica, isso aqui você vai conseguir andar numa Montana, num Corsa velho, num Corsinho antigo, com a Ressincronizada. Coisa que você ir pela técnica mesmo, você nunca vai conseguir se você não fizer isso, ó, então você vem aqui, aqui ó, é que você vai dar certinho aqui, ó, certinho aqui. Você tem que fazer, faz um encaixe certinho, ó, dá mais uma. O que você vai estar fazendo, ó, eu vou botar uma caixa aqui original, olha só, essa é original, tá, olha aqui, é simplesmente você vai estar fazendo esse rasgo aqui, ó, bem na reta, ó, bem na reta, um pouquinho, né, eu fiz bem como é lá, tá, ó, deixei um pouquinho maior aqui, não quer dizer, tá, um pouquinho maior assim, ó, não, não quer dizer muito, tá, não quer dizer muita coisa, tá, mas tem que fazer direitinho. Então, esse aqui, ó, se você faz um acerta ele, aí você vai, acerta e você consegue, tira ele e guarda como gabarito também. O que que eu faço depois desse trabalho? Eu encaixo aqui na capa seca, eu tô encaixando a capa seca direitinho, eu tenho a capa seca aqui aqui ó, eu tenho o que 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 eu vou fazer aqui, ó, Aqui ó, pegar uma torre velha aqui, folha de óleo, de barro, né? Aí o que você vai fazer aqui ó, ó, essa aqui ó, ó, parece essa aqui, ó, aqui tá fazendo terceira e quarta, ó, terceira e quarta, terceira e quarta. Preferência encosta um parafuso na caixa, né? Encosta um parafuso na caixa, ó, terceira e quarta, primeira e segunda, ó, agora vou fazer a ré, ó, fiz a ré lá, ó, tá, ó, vamos fazer a quinta também, esse aqui um vídeo que eu queria passar, ó, a quinta, terceira, quarta, eu fiz um vídeo rápido assim, porque esse conhecimento eu queria passar para vocês, tá, eu queria que vocês entendessem assim, a mecânica, como tem sempre uma solução, não uma enjambração, mas, ai, aquele barro caiu dentro da minha caixa novinha, ele não é enjambração, mas uma adaptação para um carro, né, não tem solução, aí esse carro não tem como trocar luva, não tem como, olha o tamanho, olha a engrenagem, a engrenagem é sincronizadinha, isso aqui é de spin, de ágil e de, de, de Onix, é carro novo, ó, como é que nós vamos comprar uma caixa aqui, nós vamos botar num corzinha, só faz isso aqui, ó, faz isso aqui, eu fiz aqui, ó, bem na reta, faz o buraco, analisa com um gabaritinho assim, ó, analisa, deixa eu tirar a luva aqui, você vai ter uma caixa que ninguém vai ter, né, se você é mecânico aí, não, né, tudo por dentro, nem eu posso, eu não tenho nada contra, né, tanto que eu vou estudar agora aí, injeção eletrônica, por causa dos carros automáticos, não tem nada contra, né, a literatura, como diz o Teobaldo, né, ó, mas eu, nós temos que também ter um conhecimento de prática, de inovação, né, isso aqui é uma inovação, isso aqui você com teoria, com, 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 com livro, você não consegue fazer isso aqui, botar uma, fazer um, um corzinha 94, 98, tem uma ré sincronizada, tem uma caixa nova dessa aqui, com, sincronizado muito mais moderno, uma caixa muito mais macia, você não consegue fazer se não fizer isso aqui, tá, esse vídeo aí fica aí, então se você tiver a oportunidade, faça um, testa, né, e aí tira ele e guarda como gabarito, porque aí depois você, você tira os dois pinos e encosta do lado do gabarito e faz ele certinho, tá, fica uma dica aí do Dr. Cândido, um abraço a todos aí.